Música Diretora Executiva Judicial System Monitoring Programa Ana Paula Marçal Rateten, Ministério Público, submete-o na caso José Bernardo Batribunal, mas beto agora se dá o julgamento. Tamanê, dizem-pí, o subatribunal ato acelera a lais casos José Bernardo no nebele ratudo sema cautor nolos russi caso bafamiliano público. Caso e danê, ne ratudo, saia nesambatida kareka, ema hutare, tamé danê, envolve insang judicial, envolve, e tamé leang, nha acontece, insang polícia, ma eto é processo, nebe, psigma karelo, processo, be, investigação, depois bahia Ministério Público, Ministério Pujareba e danê, agora tiba-tribunal. Tamba ne, husu bahia tribunal, ato bele, continua, ansa botida kareka, lori fale, cunfiasa, povuniam bahia setor justiça, liu si caju dene. Tamba ne, ami husu, acelera, tamé itare katak, ansa, halu, antiskulial na katak, ben hira caju ne keleur, prova velakon. Tamba prova ne, dius dokumen, dokumentu, usi, escrita sira, bele mosli usi fotografia, maibu, usi testa munha sira. Maibu, se testa munha sira, se itahan tem bukeleur demais. Maibu, usu, tine, inda, tina dua daru, ma sira, tamé, los ema robot, robot, eh robot, robot, ne, tabele, a fina fal, ne, bele, hanu ingetan. Maibu, ema, ne, nem memoria, ne, bele lakon. Além dene, juiz administrador tribunal dili, Afonso Carmona hateten, procesu bakazu, Jose Bernardo, iho na juiz titular, mak se decidi loron basulgamento. Ohing, haudehan katap, eh, ita fahe, te baju istitular. Antau, eh, procesu ya ni a meja nenen, so loron lima, labelli loron lima. Antau, katanya, marketeona, a niya marketeona, tamba ita niya, procesu kolektivo, barak, ita agora los marka iha 2023, ita marka no, bar 2024. Nebe, eh, niya relisao ne, la ostina ne. Nya tina o inmei, 2024. Paibe, eh, ida ne, eh, prediksao ne behau koliha, mabe, fila, felba juiz titular, se argüido, seira preso, a onene niya marka urgente. Se argüido, seira preso, tam neya marka normal. Normal, bele, bele, eh, dezembro, bele, novembro. Família matebian mos, exizi tribunal dili, ato acelera la lais, procesu, julgamento, basira, nye oa niya mate, nune beli, eh, justiça, basira. José Bernardo mate, iacela detenção, polícia, município dili, iha lorong ida, fulam setembro, tina rihunrua, ruanulurecinrua, o condição taran. Emerenciana Martins, Tito Silva, Ziemén.